Já fiz a soma O meu coração tá só o trapo É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É o dentro do livro Orador de mesas de aço Por esse orador de casco E de decepção E o meu coração tá só o trapo É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico É só Jesus na causa E umas cinco caixas de cerveja a litro De cinco em cinco pontos eu vou ficando tonto E o dono dessa bagaça é cada vez mais rico Eu dentro do litro